Salve galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Thaís de BR, galera, seu prazer é mais um vídeo pra vocês, mano. E no vídeo de hoje, vamos tá aqui falando sobre essa suposta Ubikite que estaria chegando na Ilha Celestial. Bom, como todo mundo já sabe, tá ocorrendo aí a promoção dos Celestiais em 50% de desconto e a BBB criou uma imagem para tá divulgando essa promoção lá no Twitter dele. E essa aí é a imagem, e se vocês olharem bem no meio dessa imagem, possui um monstro ali bem diferenciado dos Celestiais. E a gente pode ver ali com clareza que é a Ubikite. Ah, Fire, então quer dizer que a Ubikite vai tá chegando na Ilha Celestial? Meu Deus, vai ser impossível de ativar ela, tem que ativar os Celestiais e colocar dentro dela? Não, galera, podem ficar tranquilos. Todo mundo também sabe que a Ubikite tá na promoção agora. Então, por isso, eles colocaram ela ali junto com os Celestiais. Ah, Fire, mas ela tá tipo Celestiais ali de pedra, você não tá vendo? Sim, mano, essa é a versão antiga que a Ubikite iria ter na Ilha dos Ubikite Oblims. Se vocês olharem, eles também responderam esse tweet ali, né, mano, dizendo que essa era uma imagem antiga e que essa seria a aparência da Ubikite quando ela não tivesse ativada na Ilha dos Ubikite Oblims. Então, ali, meio que pra criar uma hype ou uma discussão ali sobre a galerinha, eles pegaram e colocaram essa Ubikite antiga ali no meio dos Celestiais, até porque eles se parecem bastante e também, né, mano, faz sentido, até porque a Ubikite e os Celestiais entraram em promoção ao mesmo tempo. E, mano, é muito da hora ver, né, essas concepts aí antigas que eles faziam, porque, cara, imagina se essa Ubikite desse jeito chegasse na Ilha dos Ubikite Oblims. Mano, até hoje seria interessante você colocar lá, ela ia ser mostilosa. É claro que quando você ativasse ela, ela iria ficar na sua forma normal, mas só de ver ela com essa textura diferente, né, mano, é legal, velho, eu curti. E falando sobre Ubikite na Ilha Celestial, galera, eu acho que é impossível a gente receber um dia uma Ubikite na Ilha Celestial, até porque o monstro que criou a Ubikite tá lá na Ilha Celestial. Então, seria estranho você utilizar o próprio monstro que criou ela pra tá ativando ela. Eu acho que isso seria estranho. E meio que também seria estranho, porque quebraria ali, né, a história da Ubikite. Se vocês não conhecem, né, qual é o monstro que criou ela, como ela surgiu, eu já fiz um vídeo aqui no canal das curiosidades da Ubikite. Então, vai lá, vê lá, mano, porque esse vídeo é um dos vídeos mais tops que tem aqui no canal. Mas então tá aí, né, mano, eu espero ter tirado a dúvida aí de vocês, né, galera, porque, mano, tinha algumas pessoas comentando aí no canal, então eu queria tirar a dúvida de todos e de algumas pessoas que viram esses comentários e também podem ter ficado em dúvida, até porque não é todo mundo que tem o Twitter do MySigMonsters. Mas então, se você gostou desse vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho das notificações, porque assim vocês vão receber vídeos todos os dias aqui no canal. Então eu estou indo, é nóis, tamo junto, deixa o like, fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.